Desde o início da edição de hoje, nós estamos falando da reabertura de tudo, de bares, de restaurantes, de academia, do comércio de uma forma em geral. Nós já mostramos a movimentação no centro, aqui em Goiânia, na Rua 44 e lá na 44 nós presenciamos muitas pessoas, muitas usando máscaras. Será que elas estão realmente conscientes, estão temerosas com esse risco de contaminação? A Rosane volta com a gente agora para ouvir o povo, né Rosane? Exatamente, Luciano, como você disse, em meio a essa aglomeração toda, nós também presenciamos aí, a maioria, a grande maioria sim, utilizando máscara, um caso ou outro. E eu conversei com as pessoas, elas falam sim da preocupação delas, pedi para o Elton mostrar aqui para a gente, me acompanhar aqui nessa fala. O senhor se preocupa aí com o uso da máscara? Não, até porque é acessível para a gente usar e é essencial para todo mundo, né? E isso está mostrando que é uma forma... Não deixa máscara em casa, sempre usando. De jeito nenhum, e é uma forma de como a gente está se prevenindo e da melhor maneira é fazendo a parte da gente, cada um fazendo a sua parte, não é isso? Que bom, né? Um cuidando do outro, isso é muito importante. E olha só, eu quero mostrar para vocês de casa também, as medidas de segurança que estão sendo adotadas em shoppings, galerias, aqui da 44. Questão de aferição da temperatura, todo mundo que passa por aqui tem que medir sim a temperatura, álcool em gel, tudo atendendo ali os requisitos, acionamento com o pé. Aqui os tapetes higienizadores, para poder ter acesso, então, a essa galeria aqui, por exemplo, tem que passar por todas essas medidas de segurança. A informação é que dentro das lojas também existe um controle bem rígido, inclusive em relação ao número de clientes. Eu vou conversar aqui com uma lojista, para saber dela aqui, na sua loja, por exemplo, qual foi os critérios adotados para que as pessoas possam fazer as compras. Nós disponibilizamos álcool 70 para a higienização das mãos dos nossos clientes, também pedimos para uso de máscaras, atendemos no máximo duas pessoas por vez. E o que você observa em relação à recepção dessas pessoas, desses clientes, quanto a essas medidas de segurança sanitária? As pessoas estão aderindo? Estão aderindo. Somente na hora que a gente pede que só quem vai comprar, os acompanhantes, fiquem, aguardem de fora. Às vezes tem uma resistência ou outra, mas a maioria, todo mundo está entendendo. Você percebe essa preocupação? Percebo. Como é que vocês estão vendo essa volta? Estamos com a expectativa alta, estamos de braços abertos para recepcionar nossos clientes. Conscientes de que todo mundo tem que fazer sua parte, né? Com certeza, cada um fazendo sua parte, a gente vai conseguir passar por isso. Muito obrigada, então. Então, eu volto aí com vocês, Luciana, Lucílio. Ok, Rosane, muitíssimo obrigada pela sua participação. A coisa parece estar bem organizada, né? As pessoas conscientes, usando máscara, ali logo na entrada, a medição da temperatura, o álcool gel do pedal, para que a pessoa nem toque, vai dar tudo certo. É, parabéns, pessoal aí da 44, pelo que a gente viu agora, ó. Vocês estão... é isso aí. E aí, olha aí. Você está aí. Obrigado.